O princípio de incêndio que aconteceu em uma unidade de saúde da nossa região. Gente, um curto circuito pode ter sido a causa do incêndio na zona da Mata Mineira. O caso foi registrado em Manhuaçu e eu vou chamar o nosso distinto repórter, Ronerson Pinheiro, que tem os detalhes. Boa tarde, Ronerson. Vai chegar aqui na tela comigo? Roberto, uma ótima tarde para você. Bem-vindo ao Balanço Geral e a todos que nos acompanham aqui no BG. Roberto, esse incêndio, na verdade, um curto circuito pode ter sido a causa desse princípio de incêndio em um prédio da Unimed, na cidade de Manhuaçu, na noite de ontem. Segundo informações por parte do Corpo de Bombeiros, a equipe chegou ao local e o fogo já estava em duas salas, começando ali em duas salas do prédio. O primeiro combate, a gente até lembra, Roberto, nessa parte, o quanto é importante a equipes, na verdade, de brigadistas de empresas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate foi realizado por um funcionário da empresa e quando os militares chegaram, eles só trabalharam ali no rescaldo por dar chamas, né? E fizeram uma avaliação dos danos provocados por esse incêndio, nesse princípio de incêndio. As causas que levaram a esse princípio serão agora investigados, investigadas, na verdade, e os trabalhos por parte da polícia técnica que vão mostrar os resultados e as causas desse princípio de incêndio. Vale lembrar, Roberto, que apesar de pessoas que estavam no local, ninguém ficou ferido. Graças a Deus. Roberto, eu volto com você. Falou bonito, porque realmente, ônibus, é graças a Deus mesmo, porque o pânico que causa na cabeça da pessoa, no momento de correria, aflição, você já está num lugar para tratamento e cura. Está com um abalado, né? Então, acontece uma coisa dessa, um tumulto qualquer pode causar um outro problema muito grande e quem sabe até morte, mas não foi o caso, graças a Deus, como você disse, tá bom? Ninguém se feriu nesse caso. Ronaldo, você volta ainda hoje, nessa edição, com outras informações do Balanço Geral, tá bom? Daqui a pouquinho você volta. Em nota, gente, a que foi encaminhada, né, a produção da TV Leste, a Unimed de Manhã Sul informou que não houve feridos no caso e nem comprometimento de arquivos ou danos, né, abrangentes. A instituição disse que está temporariamente inoperante e trabalha para restabelecer as atividades o mais rápido possível. Então, todos os clientes, né, da Unimed vão ter que ter paciência nesse momento que o pior já passou. Agora é superar isso aí. Prejuízo, meu amigo, depois você corre atrás e ganha outro e resolve e paga e cobra aquele dano ali. Então, é esperar, tá bom? E também paciente dos clientes que pagam lá, né, que são efetivos, né, da Unimed pagando lá e tem que ter o plano. Quer fazer minha consulta hoje? Calma, aconteceu uma coisa ruim. Vai ter que esperar um tiquinho. Tem que ter paciência. A história agora é paciência, tá bom?